A gente está lutando, está na praça aqui, lutando novamente por uma educação de qualidade, principalmente porque os ataques do governo Sartori estão sendo cada vez piores na nossa categoria, tanto com os direitos que a gente adquiriu ao longo de anos de luta, quanto com os que a gente adquiriu recentemente. Então o movimento tem crescido cada vez mais aqui no estado, eu tenho visto cada vez mais escolas, mais professores aderindo à luta e enquanto nós tiver fôlego, enquanto nós tiver força, a gente vai continuar lutando porque é a única saída que a gente tem para esse descaso todo da educação pública no país. O nosso movimento está dia a dia, temos sentido que está crescendo com o apoio das ocupações, a aula de cidadania que os nossos alunos estão mostrando é de extrema importância. Daqui para frente teremos muitas dificuldades, mas é o momento de nos unirmos porque a nossa luta não é só por salário, estamos em busca de não perdermos os nossos direitos que estão sendo ameaçados pelo governo. Então é um momento que nós precisamos nos permanecer unidos. Estamos mais uma vez aqui na praça, aqui com o Brechó, envolvendo outras escolas aqui da Zona Sul, fazer um fundo de greve e fazer uma panfletagem para denunciar o descaso do governo estadual com a educação no Rio Grande do Sul. E mais uma vez o evento aqui está sendo um sucesso, muita gente circula aqui por esse local e a gente está fazendo então essa divulgação e esse movimento todo e fortalecendo o nosso movimento que tudo indica que cada dia que passa cresce em força e mostrando para a comunidade a legitimidade disso que a gente está fazendo em prol da educação pública no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, ficamos hoje das 10 às 16 horas, fazendo uma atividade de fundo de greve, que foi uma atividade organizada pela Zona Sul, que envolveu então muitas escolas, o que demonstra que o nosso movimento e a nossa greve está muito forte, cada vez mais atingindo outras colegas, professores, funcionários, o que é interessante deste movimento é que nós também conseguimos agregar alunos e pais a essa nossa luta e nós estamos aí então com essa atividade, buscando então esse fundo de greve, já que tivemos por parte do governo ameaça do corte de ponto e gostaríamos então de colocar para o governo que nós continuamos fortes, unidos, cada vez mais novas categorias, mais professores, mais alunos, pais que estão junto conosco nessa luta e essa é a nossa resposta que nós estamos dando ao governo, por enquanto o governo não sinalizar com algumas das nossas edificações, com o nosso aumento, nós vamos continuar firmes e fortes na nossa luta, cada vez mais demonstrando para a sociedade o desmonte da educação pública, porque justamente essa luta não é somente pelo salário, mas é uma luta que também visa demonstrar para a sociedade, para a comunidade escolar o caos que as escolas estão passando, estão vivendo e que nós precisamos cada vez mais o apoio da sociedade, o apoio das comunidades escolares, cada vez mais pais e alunos apoiando para realmente demonstrar para que a categoria está agora forte, unida, realmente para fazer esse enfrentamento contra o governo Sartori. É isso que nós estamos aí e convocamos cada vez mais a todos para essa nossa luta e juntos somos mais, somos fortes e conseguiremos sim uma melhoria na qualidade da educação, que é isso que nós almejamos. Nós continuamos a luta, os professores aqui da Zona Sul, fazendo o trechó na praça aqui na Brasileza, continuamos a luta fortes, com a certeza de que vamos sair vitoriosos, de que vamos conseguir algumas lutas, conquistas, que a gente está pleiteando, e esperamos que outros colegas se juntem a nós, e é isso que nós mais fortes. Quem quiser sabe porquê, a nossa escola parou, é só olhar o estrago que fez o governador, foi parcelando salários, até a merenda me show, pra defender a escola, A greve foi o que restou, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, Governador, não me enrola que o aluno também puxa, uma greve bem gaúcha, ocupando a escola. Governador, não me enrola que o aluno também puxa, uma greve bem gaúcha, ocupando a escola. Obrigado. 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 Obrigado.